É, sufoca não É fêmea Não sufoca não, gente Leva pra mata Pega o saco, gente Coisa linda, meu Deus É, é sério Eles levam Que é crime, gente Não mata não É crime, não mata não Não tá amarrado, né? Tá amarrado, tá Filma aí Deixa ele aqui dentro do saco Larga, solta Solta o dedinho Será? Não, o bichinho já tá preso É, ele vai soltar Tem que levar pra mim É melhor assim Vai que mais precisa pegar